Oração a São Rafael Arcanjo para a cura das doenças Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos Pela doença ou enfermidade corporal Tu preparastes o remédio que curou a ceguilha de Tobias E o seu nome significa o Senhor, cura Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino Em minha necessidade atual Faça um pedido nesse momento Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade ou, pelo menos, concede-me a graça e a força de que necessito Para poder suportá-la com paciência, oferecendo-a pelo perdão dos meus pecados E pela salvação da minha alma Ensina-me a unir meus sofrimentos com os de Jesus e Maria E buscar graças de Deus na oração e na comunhão Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas Como jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas Quero seguir tuas inspirações em cada passo do caminho Para que eu possa chegar ao fim da minha viagem Sobre a tua proteção constante e na graça de Deus Arcanjo São Rafael Bendito Tu que te revelaste a ti mesmo Como assistente divino do trono de Deus Venha minha vida E ajude-me neste momento de prova Concede-me a graça E a bênção de Deus E o favor que te peço por tua poderosa intercessão Grande médico de Deus Cura-me como fizeste com Tobias Se esta for a vontade do Criador São Rafael, recurso de Deus Anjo da saúde Medicina de Deus Roga por mim Que assim seja Graças a Deus Amém 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 Amém